Música Os funcionários da TV Gazeta também prestaram sua homenagem a Roberto Moura. Vamos acompanhar. Nós estamos desde ontem tentando levar essa homenagem porque achamos que é o mínimo que podemos fazer por uma pessoa que fez tanto por essa emissora, fez tanto por esse Estado como empresário, como pessoa, um pai de família, uma pessoa que deu exemplo também para nós, um patrão, podemos dizer, chamar de um amigo que sempre foi. Claro que eu não gostaria de estar aqui nessas condições, mas eu devo isso a ele, eu acho que nós devemos isso a ele, pelo homem que ele foi, pelo tratamento que ele sempre deu a todos nós. E ele sabia, em vida, ele sabia o carinho e a admiração que nós tínhamos por ele. Eu acho que o Estado pede um empreendedor assim, nato, um cara que conhecia, tudo que ele começou em forma de comércio, de negócios, sempre deram certo, porque ele tinha essa perseverança, né? Para nós que trabalhamos aqui e que recebemos essa oportunidade de fazer parte dessa família tão especial, que é a família da TV Gazeta, fica a gratidão. Uma pessoa que gostava de valorizar as pessoas, que gostava de exigir, a gente sempre acompanha a TV Gazeta e a gente sabe que aqui tem um diferencial, esse diferencial da qualidade. E é isso, eu acho que fica esse legado de um homem que foi um pioneiro na comunicação, que amava a comunicação, que amava o empreendedorismo, já que ele tem outras empresas, ele vai deixar esse legado aí para todos nós. Nesse momento de dor da família, a dor dos funcionários, eu também sou funcionário, não foi nada fácil o dia de ontem e hoje também, mas nesse momento o que meu coração fala, grita, é gratidão. Gratidão assim, enorme pelo homem que ele foi, pelo pai que eu sei que ele é, porque nós convivemos com filhos deles e dele aqui, que eu nunca ouvi ninguém falar mal. Eu tenho um profundo sentimento de gratidão por ele, por ter acreditado no nosso talento, por ter dado oportunidade de crescer profissionalmente e ele sabia valorizar o talento individual de cada um, sabia colocar as pessoas nos lugares certos, incluir essas pessoas no sucesso da empresa. E é por isso que há esse sentimento de família, de união, essa reverência toda que se faz ao Moura, não é à toa, ele realmente merece muito mais do que isso, por tudo que fez. Esse é um momento muito difícil e eu nunca pensei que essa hora chegaria. Eu confesso aqui que a matéria mais difícil da minha vida foi exatamente a que a gente fez ontem, aqui em Brasília, quando da repercussão da morte de Roberto Moura no Congresso Nacional. A gente pensa, essa não é a matéria que eu desejaria fazer nunca, mas a gente tem que dar a notícia que seja boa, que seja ruim, é a nossa missão. A gente sentia que o carinho que ele tinha ao site, ele dava conta até dos pigmentos das fotos todos os dias e ele estava sempre ligado, antenado e uma visão espetacular, por isso que é o Roberto Moura, virou o Roberto Moura. A gente perde um amigo de um coração grande, que quem convivia sabe, e um coração justo. Então o meu sentimento, além desse vazio, que todo mundo acredito que trabalhava para ele, deve estar sentindo aquela sensação de que o comandante desapareceu, além disso, ele fica o sentimento de gratidão pessoal em relação às oportunidades que ele me abriu através da TV, através de tudo que ele proporcionou. Eu que convivi 23 anos com o Moura, estou aqui desde a fundação, sei todos os seus sonhos em relação à comunicação, todos nós aprendemos muito com ele, ele sempre deixou sempre um legado para a gente de conquista, de buscar sempre a perfeição, e eu via que ele tinha um sonho bem maior ainda, que a gente começou a fazer juntos, que era a expansão da TV Gazeta para todo o estado do Acre. E começamos a fazer, não se concluiu, mas ele deixa um legado para nós. A gente perde, o Acre perde um empresário de fibra, de sentimento que muita gente não conhecia, eu posso dizer que eu conhecia. Está aí também um depoimento emocionado dos nossos colegas, meus amigos, funcionários da TV Gazeta e site a gazeta.net. Jorge, no dia 12 de agosto, eu vi aqui no seu Facebook, você tirou uma foto do céu e postou com a seguinte mensagem, no meio do céu ou entre o céu e a terra, um bom lugar para se pensar na vida e em como somos tão pequenos e vulneráveis. Que mensagem, Jorge, você deixa para os colaboradores de Roberto Moura, para seus filhos e sucessores, nesse momento de grande desafio? Olha, Alain, eu queria falar um pouquinho desse, eu tirei essa foto, nós chegamos em Porto Velho, o voo desceu, ainda estava quase amanhecendo. Quando o avião subiu, estava um céu tão lindo, quando o avião subiu, que o Roberto e o Baca saíram para ir para Cuiabá e para São Paulo, eu segui para Manaus. Foi naquele momento que o avião começou a subir e eu já fiz centenas, com absoluta certeza, centenas de viagens, já vi imagens mais lindas que a gente pode imaginar do céu. Mas quando eu vi aquilo, eu fiz umas fotos e quando cheguei lá em Belém, eu postei imaginando, eu nunca podia imaginar que estava pensando na vida, o que é que você, quando entra num avião a 10 mil metros de altura, você está entre o céu e a terra, mas parecia que você estava assim, e eu usei, eu não sei se eu usei a palavra, mas a minha sensação era que a gente estava no paraíso, se é que existe um paraíso. E aí eu coloquei isso, escrevi isso. Depois, quando vai embora o meu amigo Roberto, eu imagino, será que é ali o local que nós vamos, é ali o local que o Roberto está, que já encontrou com meus amigos, já encontrou com meus filhos, já está cuidando deles. É incrível. Eu queria terminar e dizer, primeiro, para a família do Roberto. Vocês têm uma responsabilidade muito grande, meus amigos. Muito grande. A vida não é fácil de fazer. Nós sabemos de todos os interesses que são uma grande empresa, uma grande família. Só existe um jeito de manter isso, unidos. Só existe um jeito de que o Roberto, lá de cima, continue iluminando vocês com união. É isso que, em meu nome, da minha família, e com certeza, você me disse, fale para os nossos colegas funcionários. Com certeza, em nome dos funcionários, do Roberto, dos colaboradores, ele não tinha empregados, dos colaboradores, em nome do Estado do Acre, em nome daquilo que o Florencio disse, da honradez, do momento que o Roberto imaginou o primeiro negócio dele, lá atrás, quando ele saiu, quando o Alencar falou, que juntou ele, Florencio e Jafa, um amigo nosso, que era amigo meu, que é amigo meu, que era amigo do Roberto, que hoje está morando no Líbano, que morou muitos anos, e eu vou te dizer agora por último, que montou um dos primeiros negócios, os três, para importar cimento para vender aqui. É essa honradez, esse ambiente de paz que a família precisa ter para fazer com que a Recall, o Grupo Recall, isso tudo que hoje é muito grande, permaneça grande e permaneça crescendo. Então, eu quero agradecer a vocês, pedir desculpa pela intimidade que a gente está entrando nas casas, eu sei que do programa, de todo o Acre, de todo o Rio Branco, mas a tristeza que a gente pode achar que está sentindo é um sentimento maior do que tudo isso. e pela minha amizade, pelo companheirismo que nós todos tivemos com o Roberto, com a vida, com a sua família, com respeito a toda a vida que ele teve, cada um de nós tem seus defeitos, eu tenho, o Roberto teve, vamos pensar no futuro, vamos pensar na união, vamos pensar em paz. Muito obrigado, Alain. Jorge, muito obrigado, que Deus te abençoe. Para vocês de casa, que nos acompanharam, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado aos filhos de Roberto Moura, aos colaboradores, o nosso muito obrigado, a todos os seus amigos funcionários. E a você de casa, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite e um abençoado fim de semana. E a gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. E a gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. A gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. E a gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. E a gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. A gente se encontra, se você quiser, ja. E a gente se encontra, se você quiser, na semana que vem. A CIDADE NO BRASIL